Olá, tudo bem com você? Meu nome é Wagner Bonato e hoje eu quero falar de uma coisa muito importante, metas. Quais são as suas metas? Quais são os seus sonhos, seus anseios, os seus desejos? As pessoas trabalham diariamente e muitas vezes esquecem de lembrar dos seus sonhos. Então você acorda todo dia, toma café, toma um banho, vai para o trabalho, fica o dia inteiro lá, tem um dia muitas vezes estressante. Muitas vezes trabalha fim de semana, feriados. Por quê? Qual o seu objetivo em fazer isso? O porquê você sai de casa? O que é que te motiva? Você já descobriu isso? Não? Então esse é o primeiro passo para que você atinja as suas metas. Para que eu tenha metas, essa meta tem que ser muito bem definida. Não basta eu querer trocar de carro e aceitar vários carros, várias cores e vários modelos. Não adianta eu querer comprar um imóvel e poder ser vários imóveis. Eu tenho que ter um foco, eu tenho que ter um objetivo. Então você precisa desenhar isso, deixar muito claro em sua mente o que você realmente quer. Se você quer um carro novo, que carro é esse? Qual é a cor? Qual é o modelo? Quais são os acessórios? Quanto custa? Como você quer comprar esse carro? Você vai comprar à vista? Ou você com 50% vai comprar esse carro e financiar o restante? Você quer comprar um imóvel? Que imóvel é esse? Qual a posição solar desse imóvel? Esse imóvel fica em que região na sua cidade? Esse imóvel vai ser em que andar? Defina isso. Qual o tamanho desse apartamento? Quantos quartos? Quais são as suas necessidades com relação a esse imóvel? E por aí vai para vários outros sonhos. Desde você realizar uma nova viagem, desde você até num relacionamento, conquistar uma pessoa que você realmente quer muito. Só que as metas têm que ser muito bem definidas. Ela tem que estar clara na sua mente. Ela precisa ser definida. Se você não sabe o que você quer, qualquer resultado vai ser bom para você. E não é isso que a gente quer. E a partir do momento que você tem isso bem claro, o que você quer, vem o segundo passo. Que é você colocar no papel como você vai atingir esses objetivos. Se você precisa, por exemplo, de dinheiro para fazer um investimento, para adquirir alguma coisa, você precisa definir. Dentro daquilo que você faz hoje, você tem condições em quanto tempo de conquistar o que você tem para fazer. O que você vai perder, o que você está disposto a perder para que você atinja os seus objetivos. É muito importante que você defina isso. Porque muitas vezes, quando a gente precisa conquistar algo, nós temos que estar dispostos a perder alguma coisa. A perder um tempo a mais para você investir em algo. Você perder o tempo no fim de semana para você conquistar os seus objetivos. Mas você tem que ter claro isso. O que é que você quer ganhar e o que você está disposto a perder. E como aquilo que você trabalha se transformará no seu sonho. Se, por exemplo, eu como corretor de imóveis, vendo imóveis, quantos imóveis, de que valor eu preciso vender para até tal data atingir os meus objetivos. Porque meta bem feita é meta com prazo. Sem prazo, quando vier o seu resultado, também está bom. Então, defina uma data. Dia 25 de tal mês, de tal ano, deste ano, enfim, você vai atingir a sua meta. Tem isso claro. Saiba o seu sonho, defina isso, esclareça para o seu cérebro como você vai alcançar esse objetivo, qual é o formato de que for com... se você vende, se você dá consultoria, qual a quantidade de vendas, ou de consultorias, ou de qualquer outra coisa você precisa para que você mantendo os seus custos que você já tem de despesas, de contas, você consiga acumular um valor para você realizar esse objetivo. E aí você, dentro disso, já entendeu qual a quantidade, como, agora, que atitudes veio o terceiro passo. Que atitudes você vai ter diariamente para que você atinja a sua meta lá na frente. Porque muitas pessoas acham que, ah, vou colocar a meta hoje, vou esperar daqui seis meses ver se eu atingir minha meta. E, na verdade, o acompanhamento é muito importante para que você tenha o resultado. Só que o acompanhamento tem que ser diário. Você tem que ter suas metas diárias, não precisa ser de resultado diário, mas de atividades que vão levar você ao resultado de venda, ao resultado de consultoria. É isso. Você precisa ter claro isso. Claro para você, claro para a sua mente, claro no papel. Se você tem um objetivo, tem uma foto disso, recorta. Experimenta. Que um carro novo vai fazer um test drive com esse carro. Quer um imóvel novo? Vá ver imóveis que agradam a você. Você precisa sentir isso dentro de você. Porque o nosso cérebro, ele não diferencia a imaginação de quando realmente acontece. É ativado os mesmos pontos dentro do nosso cérebro. Então, para isso, para que a gente chegue cada vez mais próximo dos nossos objetivos, a gente precisa sentir isso verdadeiramente. Então, defina qual o seu objetivo, qual a sua meta. coloque como você vai atingir isso, com o que você faz, estabeleça as suas metas diárias para que você chegue nos seus resultados e acompanhe o seu desenvolvimento. Porque se ao longo das semanas, ao longo dos meses, você perceber que você com aquele resultado não vai atingir a sua meta, você precisa readequar a sua estratégia ou readequar a sua meta. Porque o mais importante é quando você chegar naquele prazo, naquela data, você realizar o seu sonho. É isso? Espero que a mensagem ajude você a realizar todos os seus sonhos e a bater todas as suas metas. Eu fico por aqui com essa vista maravilhosa na Praia Brava, em Santa Catarina. Tchau! E hoje eu vou vender E hoje eu vou ganhar Quero subir no pódio Porque esse é o meu lugar Quando eu vou vender ouast mondiale Ó Clark 11 É isso? É isso? É isso? É isso?